Onde você tá me acertando aqui? Cadê ele? Cadê ele? Tá ali em cima Aquelas caixas de madeira ali em cima, a gente deixou pra trás Aí aquelas que você pegou, Mike, que tinha aquelas caixinhas Lá só tinha comida e aquelas maçãs e... Eu não tenho bloco não Ó, tem aqui pra baixo, ó Ai, caramba! Então, cara, tem rei aqui na gente Vocês viram? Desce aí, Mike, vê se você... Não é que uma pra tá carregando, não tem nada mesmo Eu tô descendo aqui É, mas parecia, pô, tava com... Ah, velho, agora eu tô preso, no moral É, agora o Mike se fudeu ali Não, ó, eu tô subindo ali, ó Eu tô olhando pelo mapa deles, onde que é a escada Eu já tô vendo até Ó, mais um aqui na cantinha, na beiradinha Ai, ó o Nuts aqui, ó o Nuts aqui, ó o Nuts ali em cima Ó o Nuts descendo ali Calma, moço Acertei, ah não, ele perdeu vida por causa da queda Tem sempre careta aí, não? Ah, tem um aqui Droga, o Nuts não acertou Será que não tem nada ali? Aqui parece que não tem nada embaixo, velho Tô vendo, ó, tô... Desce Você consegue descer? Eu dou cover, dou cover O Nuts não vai sair dali Desce, desce Tô lá embaixo, tô lá embaixo Tô lá embaixo Nossa, o Nuts é muito bom de mim O Nuts é muito viciado Cara, você passou na minha frente Gosta que você morre, velho Eu deu seis Ai, 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 meu amor Nossa, o Nuts é viciado, velho Desce aí, desce e vocês aí, moço Nossa, nossa Oh, wallhack, velho, wallhack, na moral Vou matar ele daqui, vou matar ele daqui Esse Nuts é wallhack, velho Tô matando ele por baixo, velho Como é que desceu lá, velho? Sei lá, aí tô aqui, tô aqui escondido Tem uma escada ali perto daquela coisa Olha pelo mapa deles Nossa, tô cheio de flecha, cara Agora que eu percebi Eu vou comer alguma coisa Eu tô quase morrendo Tô com três corações de vida Caramba, eu tô morrendo E Nuts, eu tô ouvindo barulho do Nuts tacando Nossa, velho Comer uma golden apple, a única coisa que eu tenho de comida Cadê o Nuts? Cadê o Nuts? Cadê você? Cadê você? Eu morri Desce aí, desce aí Eu tô lá na escada Eu também Desce a escada, desce a escada Desce a escada, desce a escada Eu tô aí, o Nuts desceu Eu não sei pra onde ele foi Ele tá descendo Qual da ponta é Pipek? Vai, vai Vai Olha o Nuts, cê me vendo, cê me vendo? Ele tá subindo, o Nuts tá querendo subir Taca ele, acerta ele Aí, cê tamo acertando Vai aí, caiu, morreu Aaaaa Aê Aê Matamo Nuts Dá risada, dá risada, dá risada Espega na cara Espega na cara Espega na cara Espega na cara Nossa, dois lábios Cara, achei superfície aqui Aaaaa Se não pegou a espada Mas tá correndo atrás de mim Eu tô dizendo na escada aqui, na Bad Rock Vem, 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 desce aqui É muita gente aqui Tô lá embaixo, tô lá embaixo É a Renca, moço Ai, velho, que susto, velho Acho que eu achei a Lã, achei a Lã, achei a Lã Como que eu, pera, vou ter que subir, fui no lugar errado lança o avanço o avanço com o seu peito o azul tem quatro o monte pega tudo que os pausos é a melhor é que ela é o que vai fazer isso é isso a primeira escada não vou ficar lá os pontos não é que é o que eu caí na ideia de que o tipo de passagem até lá se não se for de agora só que o que eu tenho que subir Não é, peraí. Tem. Caramba, como que eu vou subir aqui? Eu tô preso. Ué, que estranho. Ah, é um buraco. Onde que é esse buraco? Onde que tá o buraco? Ah, tá aqui o buraco. Eu tô te vendo, Mike. Eu tô vendo seu nome bem pequenininho. Vai, vai, vai. Continua, não para. Vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê? Alguém pulou aqui na ponte? Cadê vocês? Eu tô subindo, aqui. Tô te vendo, pegue. Peraí que eu faço a passagem pra você chegar aqui. Mas e que não vai ter mais nada? Aqui, pegue, aqui, pegue. Atira ali o Nuts. Nossa. Curtiu, né? Curtiu. Cadê o Nuts? Tá ali embaixo, velho. Tô vendo? Caramba, esse bug não é essa. Não, o Nuts morreu por aí. Nossa, eles fizeram a passagem até lá na frente. Eu tô lag. Eles estão na outra coisa? Acho que estão. Tô indo para aí, então. Tô subindo. Não, não. Preciso me enfiar aqui, não tem nada. Ô, Peck, ajuda aí, Peck. Você não tem item? Você não tem item? Não, não tem nada pra botar de escada. Peraí, então. Eu vou tacar alguns aí, você pega. Eu tenho um monte. Nossa, tem um monte de flash aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Onde vocês estão, Mike? Onde vocês estão? Eu tô atravessando aquela ponte pequenininha de madeira. Onde você tá? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai você, vai botando os blocos que eu dou cobertura. Mike, onde você tá? Mike, você tem que subir de onde que eu tá? Eu tô vendo o Nuts ali, o Nuts vai matar. Vai, 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 vai. Esquecemos. Ai, Esque, você fez cagada, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa, tem uns baús ali, você é show. O Mike tem que levar no começo da fase essa lã vermelha e botar lá na coisa. Agora? É, ou quanto você quiser, onde você achar melhor. Onde você tá, Mike? Da bloco, da bloco, da bloco. Vou dar caquinho. Continua aí, Peck, continua aí. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O Nuts, o Nuts, o Nuts, tô vendo o Nuts. Tô vendo o Nuts, ele tá naquele lugar onde que explodiu. Vai, vai. Aqui você pulou, vai. Aí, aí, eu tô vendo, eu tô vendo o Batista. Vai, cuidado, vai, vamos logo, vamos logo. Tô subindo, tô subindo. Nossa, quanta flecha. Droga, tamo acertando. Onde é que você tá? Melhor, eu vou morrer, eu vou morrer. Nossa, velho, agora tem caminho aqui. Cadê esse pé? Cuidado, cuidado. Eu saí daí, velho. Eu saí daí porque se não ia morrer. Ai, ai, ai. Sai daqui, sai daí, sai daí. Mas eu tô pegando o Batista. O Batista tá ali, o Batista tá ali. Eu tô vendo ele. Pegando, pegando. Tô pegando, tô matando. Nossa, porque eu peguei esse Rayo, velho. Ah, matei, matei o Batista, matei o Batista. Que que você... Nossa. Nossa, Esky, por que você morreu? Ai, eu matei o Batista. Não sei, velho. Eu tô vendo o Batista. Não sei, vou derrumpar ele. Caramba. Vai, 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 vai. Por que você morreu, Esky? Não sei, tinha lava ali e eu morri. Eu não sei, tá ligado. Tipo, eu morri porque eu tava com vontade, tá ligado? Não, tinha que passar... Tinha um passagem de lava ali, velho, daí eu morri. Nossa. Ah, é culpa do Marcos. E esse baú, tu abriu o que tem dentro? É, tinha bastante flecha só. Nossa, bastante flecha ali. Nossa, ela tá muito pra subir ainda. Acho que vou subir do outro lado aqui. Droga, tem um caminho de lava aqui mesmo, verdade. Eu tô indo junto com o Batista aqui. Baixista aqui. Droga, droga, droga. Eu me queimei nesse negócio de lava. Peraí, peraí, deixa eu ver aqui. Caramba, eu vou comer... Vou demorar um pouco. Vou comer carne cru. Vou comer carne cru. Vou comer carne cru. Não tem nenhuma outra coisa de comida, velho. Eu tenho que achar uma cofite em tempo. Ô, Mike. A gente só achou uma, né? Ela achou uma naquela casa. Peraí, ô, meu... Escrou, eu tô bugado aqui. Vem, vem, vão, Mike. Ó, eu já fiz a passagem, não tem nada. Como que a gente vai passar pro outro lado? Nossa. É que eu caio. Ó o Thiago Feliz voltando ali, ó o Thiago Feliz voltando. Mata, mata, mata. Ali, Mike, atrás de você, Mike. Ele perde você. Aí, mata. Eu tenho que sair daqui, senão ele... É com um hit e não derruba daqui. Cê foi lá, cê foi lá. Aí, sai daqui, sai dali, sai. Ele tá subindo, ele tá voltando. Parece que ele conseguiu pegar alguma coisa ali. Mas como que ele conseguiu ir lá, ele tem que... Ah, tem que pegar o item suficiente pra conseguir subir lá em cima. Já sei, Mike, já sei. Dá cover pra mim. Vem, vem junto comigo, vem. Tô chegando aí no bunny jump, hein. Tá, vai. Peraí, tô indo, tô indo. Bunny Hope. Vai, Mike. Vai, Bunny Hope. Tenta matar ele. Tenta matar ele. Não... Não dá, não dá. Ô, onde é que cê está, velho? Entra aí. Deixa eu ver. Como que eu consegui passar aqui, cara? Cês passou aquele caminho de lá pra lá? Deixa eu tentar. Vou aí, vou aí. Ah, Mike, a gente tem que ir subindo só nadando pelo meio, entendeu? É muito complicado, como se fosse uma armadilha. Mas a gente pode ir por cima também. Que tal? Eu tô chegando. Eu sou muito mais de ir por cima. Você é muito melhor. Ele deve deixar alguma coisa lá. Se ele tá voltando, talvez eu ou ele não achou nada, ou ele achou alguma coisa, alguma lã. Que tal? Não custa nada tentar, né? Aí, ó. Se cê quiser tentar, mas não pode relar nada. Tento isso aí. Eu já vou entregar aquele... Gord não. Tá. Nossa, tem mais coisa embaixo. Tô chegando aí. Caralho. Dá uma procura aí. Ah, deixa eu passar. Vê se cê achou alguma coisa. Ô, é... Mike, lembra de não deixar a lã azul cair, cara. Se morrer e a lã azul sumir, velho. Perdemos. Não, mas eu tô batendo. Tem um monte lá. Tem um monte. É. Caramba, eu tô quase chegando lá. Olha aí o Batisteiro. Olha aí o Batisteiro. Olha aí pra cima, Esk. Onde? Consegui. Passei por cima. Pode descer, Peque. Tem tempo carenta. Eu tenho gravel. Tem o quê? Um quê? E a renda. Nossa, o Batisteiro não sabe escrever. Por que a gente lupa aqui, cara? Não é. Caramba, ô. Eu acho que não tem nada aqui, cara. Sem brincadeira. Nossa, Peque. Como é que eles achou? Ele tem achado, caralho. Opa, é que é o pessoal minha ou você subiu no gravel? Você agora que eu drope ela? Eu vou dropar, como que fala? Eu vou ter que quebrar isso aí. Não, não vai ter outro jeito. Nossa, cara, até eu desci isso aqui, vai demorar uma eternidade. Não tem nada ali, parece que não tem nada. Por cima não dá pra ver nada, é tudo em bedrock, então... Nem sei o que eu subi, na verdade. Eu achei que tinha alguma outra coisa por outro lado, mas acabou o mapa aqui. Eu acho que o Thiago Feliz veio aqui e não tem nada. Deve estar por lá ou naqueles lugares. Vamos lá, então? Bora. Não tem nada aí? Tipo, eu achei a lã, ela tá dentro de um negócio de vidro, assim, encertado. Não, na verdade, como que tá aqui? É um caminho, tipo, tem que andar no meio da água, mas você não pode ir lá no topo nem embaixo por causa que são lava. É bem complicado, mas parece que só isso. Não tem outro lugar, tipo, fixo, sem água, pra que você possa abrir baú. Só se dá pra abrir baú debaixo da água. Por que você morreu? Porque eu tava tentando passar lindos, peixinho na lava. Não pode conseguir a gente do monumento nem destruir o domínio. O monumento é aquele lá que você tem que criar com as, com as, com as, com as, com as, tá ligado? Não pode fazer, é, lançador lá na... Como que chama? Eu não sei qual que é o monumento, não sei dizer. Vamos voltar pra aqui, vamos voltar, mas que eu tô voltando. Eu tô lá, eu já tô voltando, eu já tô voltando. Eu também tô voltando. Eu tô lá na casa. E esse negócio aqui? Irish for shooting ladders. Eu também não entendi isso aí, não. É um lugar pra... Ai, caramba, o lag fez eu cair. O que, pregui? Não é nada. Vou lá na que é a casa, vou lá na que é a casa. Vai lá, vai lá, sabe? Bom, pessoal, a gente tá fazendo esse vídeo aqui, vai ter vários cortes com parte 1, parte 2. Deve ter dado um tempão já, então vou dar uns vários cortes aí. Tô fazendo esse vídeo direto aqui, tomara que num ótimo HD, tem 30 gigas livres. Será que tem espaço? Eu te parei ali, eu fiz uma partição com 30 gigas de HD. Pra essa série. Será que dá? Acho que tem que dá, né? Será que dá? Não sou, eles estão dando o allhack lá, velho. Tô me acertando do nada. Ou tu faz, era armadura pra nós aqui, beleza? Beleza. Beleza. Eu tô subindo aqui, eu já tô na parte da neve já aqui. Nossa, tá bem complicado. Eu vou fazer pra mim também. Nossa, achei que tem um... Vou fazer... Atom, deixa, faz isso pra vocês aí. Caramba, ai. Nossa, cara. Tô tentando descer sem morrer, mas eu tô com vida completa, então... Ah, não, eu tô com fome, agora. Já é a pobre, né? Mas tem um quarto de tempo, eu tô cheio de... 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 Vem aqui, ó, naquela casa, ó. Eu vou fazer um monte de pão, cara. A gente pode subir, eu vou voltar pro castelo, a gente tem que procurar ainda. Não, a gente tá fazendo as coisinha. Como a gente vai subir pro castelo? Do jeito tradicional? É, voltar. Deve ter por ali. Ah, eu tô com seis pães. Nossa, olha aqui. Tá, eu tô com seis pães aqui. Fica a time se eu quiser. Tá, eu tô com seis pães, bota de dia, porque é ruim de noite. Aí. Aí, boa, já botei também. Ai, caramba, achei que eu tava feliz, cara. Nossa. Ó, Batista, ó, Batista, ó, Batista, ó, Batista, Mike, ó, Batista. Ali, Mike, acerta, acerta, acerta. Ele tá passando o mesmo lugar que a gente tá, do outro lado. Vai, 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 vai. Nossa, olhem o nosso monumento, Bits. Caramba, que 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 tá... Eles tão achando tudo, velho. Ali, o Batista subindo, ó, eu sou Batista subindo. Acerta ele, acerta ele. Ali, ó, Batista subindo ali, a montanha. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. O que que ela achou mais um monumento? Vai, tô tentando acerta ele. Vai, 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 vai. Acerta, taca tudo, taca tudo. Eu não tenho flare. Eu tenho, eu tenho, eu acho que eu tenho vários sorpresos. Aí, acertamos, acertamos, amor, aí. Ele tá se escondendo ali, tá se escondendo. Vamos subir, aí lá, ele tá atacando flash na gente também. Vai, também, tá, também, tá, também, tá. Vou lá no monumento com a calão. Vai lá. Vê quantos que eles têm. Aí, eu acertei o Batista. Matem-me, matem-me. Droga, vou morrer. Vou morrer, tem gente atacando. Tem do outro lado, Esk. Ai, caramba, tem gente atacando do outro lado, velho. Ai, ai, tô atacando mesmo. Cadê eles? Não sei, eu entrei essa casa escura aqui. Droga, ele me acertou, me acertou. Caramba, caramba, caramba. Mike, Mike, me ajuda. Vem pra cá, Mike. Volta mais a possível, cara. A gente vai morrer. Corre, corre. Eu vou colocar lá, rapidão. Vai, vai, vai. Tô chegando. Onde é que é o monumento? Lá atrás. Esse monumento? Não, o Esk, né? É um monumento lá. É perto do lugar, perto da água. Você sabe onde quem é. Ai, droga, o Thiago Feliz tá me vendo. Ele tá ali. Ai, caramba, que foda. Ai, tô acertando ele. Acertei, ele acertei. Ele tá com muita pouca vida. Ele se escondeu, ele vazou. Deixa eu ver o monumento. Car... E quantos eles têm? Quantos eles têm? Eu nem tô vendo. Ah, tô vendo. Vê lá do outro lado, mesmo lugar. Ele tá descendo. Ele tem uma vermelha. O que você acha uma vermelha? Não sei qual que você tem. Eles têm quantos? Peraí, Blue ou... A um. Ó, tô vendo o Batista. Vou seguir o Batista aqui. Será onde fica a vermelha? Fica no subsolo, não sei lá. Eu não sei. Não, a vermelha a gente fica lá na que... Ah, véi. Aonde? Naquele vulcão. Só pode. Vocês não conseguem passar lá sem morrer, não? Nossa, pior que nós tem cama, véi. Eu tinha cama. Eu ia ficar acertado. Será que a gente deita lá? É, não sei, cara. Ô. É... Putz, e agora? A gente tem que montar respawn. Eu tenho que montar respawn. Bora botar de noite rapidinho. E aí a gente deita. Isso só pra acertar. Ah, eu tô chegando. Ô, o Thiago Feliz tava aqui atacando eu agora há pouco. Ele sumiu, cara. Eu não sei onde ele tá. Eu vou dar até pé nele. Tô brincando. Eu não sei onde ele tá. Eu não sei, eu não sei. Eu tava atacando... Achou o secreto, achou o secreto. Achou? Vai, vai, vai. Vai, procura. Tem nada aqui, não. Putz. Ô, o Thiago Feliz tava em uma casa. Ele sumiu, cara. Ele deve ter alguma passagem subterrânea nessa casa. Só pode. Ah, não. Eles fizeram... Qual casa? Ah, eles fizeram um cercadinho pra conseguir passar do outro lado. Eles tão indo pra lá. Nossa, cai na SP esse aqui. Ah, já viu o Thiago Feliz. Já viu o Thiago Feliz. Droga, alguém... Ah, do... Matei. Matei, matei, matei. Ah, matei. Nossa, sou muito viciado. Matei, matei, matei. Matei, matei, matei. Ah, cagada, cagada. Vai ser esse lugar lá. Matei. Giro pra você, ele tava fazendo uma parede pra ninguém acertar. Ô, Nuts, ô, Nuts. Droga, Nuts. O Nuts, vem cá, essa, me ajuda. Caralho, a SP está muito alta. Ai, ai. Ai, que droga. Ai, o Nuts é muito bom de mira. Nossa, eu creio de uma altura impressionante. Caralho, vê. Ô, a SP é que bugou. Nossa. Ai, droga, o Nuts me acertou. Ai, droga. Ai, tô com um coração de vida. Caralho, vou comer o pau. Ah, não, tô com vida cheia. Droga, 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 droga. Eu vou ter que sair daqui, vou ter que subir. Caralho, tô com um coração de vida. Ô, sorte, sorte. Não sei como que eu tô vivo, cara. E meu oracle flash tá quebrando. Cadê você, Mike? Vem pra cá. O Nuts tá querendo subir, o Nuts tá querendo subir. Não, a montanha. Ele deve ter coisa pra lá. Eles tão, tá todo mundo indo pra lá. Eles não acharam aquele negócio, né? Eu acho que eles não acharam o que vocês acharam. Acharam vermelho já? Eles acharam vermelho, sim. Mas eles acharam vermelho. Deixa eu dar uma área aqui, mais ou menos, no mapa. E aí que é esse negócio lá embaixo, quando eu tô entendendo. Droga, droga, os caras querem. Droga, Nuts tá fazendo forte, cara. É, que cê desse... Ô, alguém vem me ajudar, por favor. Alguém vem me ajudar, por favor. Nossa, eu vou... Seu cara é morrer, pera, 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 pera. Ai, caramba. Tinho, isso é um bagulho. Aí, voltei, voltei, voltei. Nossa, sai por um tempo. Caramba, cadê? O Nuts tá, o Nuts tava aqui, não subi ali, cara. Ele foi procurado. Ele foi procurado. Esse negócio aqui? Tipo, um... Eles estão, eles estão... Não, ô, eles estão na Everest. Nossa, achei o próximo, achei o outro, achei o outro, tô bem, não. Ah, não, acho que foi o mesmo que eu peguei. Nossa, eu tô vindo. Droga, eu não tô achando mais. O Nuts sumiu, o Nuts sumiu. Ele tá, ele tá entrando pro outro lado. Oh, tem coisa lá daquele outro lado, certeza. O Nuts tá indo pra lá. O Batista tá indo pra lá. P.K., avisa, porque senão os caras vão começar a chiar. Ah, não precisa, não precisa. Mas por quê? Você quer, você quer os itens? Eu tenho, eu tenho vários itens ali. Não, 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 não quero item. Eu quero, eu quero, tá bugado ali, mano. Vamos ver. Tô, eu tava preso até. Oh, eu não tô achando... Deve ter item por aqui, cara. Onde que será que tem? Ali, eu tô vendo o Batista. Tô vendo o Batista que ele tá quebrando alguma coisa. Ele tá pela parede. Onde será que ele tá? Por que você caiu? Ah, eu tô vendo o Batista. Tô vendo o Batista, tô vendo o Batista, tô vendo o Batista. Onde que você está, velho? Tô acertando os caras aqui no Everest, cara. Vem pro Everest, tá todo mundo aqui. Eu acho que o Thiago Feliz deve saber que tá por aqui, cara. Eu vou matar o Batista de novo. Mateu Batista, eu matei o Batista. Ai, caiu, eu quase que eu caí na lava. Mateu Batista, eu matei o Batista. Nossa, P.K., P.K. Sabe o que eu achei? Que freguês, né? Põe o MSN aqui. Sai que eu achei, velho. Não tá com lag, não, velho. Não tá com lag, não. Se eu for o nosso de boa. O que é isso? Onde que ele tá? Tô lá no topo, lá. É, que adivinha o que eu achei. Não, 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 não. Caramba, o que é? Mas que vem pra cá, achou? Mas que é... Ai, meu nome? Valeu de pescada. Dá pra puxar eles, por... Eu também tenho, eu também tenho. Dá pra puxar eles? Dá, valeu de pescar, é verdade. Agora que eu tenho. Eu tenho ela desde o começo, agora que eu vou lembrar de usar ela. Caramba, o Nuts tá ali, eu tô vendo onde que tá o Nuts. Mas é, ela não vai andar longe. Ela vai sim. Ó, eu vou tacar naquela TNT. Caralho, meu. Ó o Nuts, ó o Nuts, ó o Nuts tentando atravessar. Não deixa. O Nuts vai passar? Não, não, não deixa, não deixa. Vou tirar na ponte, vou tirar na ponte lá. É, tipo, é... Ih, acertou. Matei, matei, matei. Não, caiu, caiu, caiu. Caiu, 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 caiu. Aê, boa, ESC, boa, ESC, aê. Caramba. Parece que ele morreu. Ué, parece que ele morreu mesmo. Mas ele, é não, ele tá caindo ainda, só pode. Né? Não, mas ele sumiu, ele sumiu da ponte. Caralho, velho. Ô, da bugada, isso aí. Acho que a vermelha tá lá naquele negócio de ponte lá de lá, lá. Aê, conseguimos atravessar, conseguimos, cara, boa, boa. Agora só falta, putz, o que que falta agora? Você tá subindo a vermelha. Você achou a vermelha, já? Ai, cuia, quase que eu caio por desatenção. Ô, não, o Nuts ali ainda, o Nuts ali. Tá ali? Ele tá descendo na escada. Tá descendo na escada ali. Verdade, caramba, como que ele... Aí, ele caiu, morreu. Ele caiu, morreu. Tô tentando achar aqui pra trás. Vai, 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 continua. Ô, onde você tá, onde você tá, Mike? Tô tentando achar aqui pra trás, deixa eu ver se eu acho o negócio. Aqui do Henrique.